Olá, eu quero dizer nessa manhã mais uma vez, eu vim aqui agradecer mais uma vez a Deus por você que está me seguindo, seguindo a irmã Rafaela, eu quero dizer que Deus te abençoe grandemente sua vida, Deus possa iluminar, sabe, seu projeto, né, comece a profetizar o seu projeto, qual é o projeto que você quer, qual é o projeto que você quer da parte do Senhor, porque o Senhor, Ele vai chegar no momento certo, na hora certa, minhas irmãs, eu digo para vocês, tenham certeza, pare e pense, pare e pense, né, veja com calma o que é que você quer do Senhor nesta manhã, pare e veja, porque Ele vai te atender, Ele vai chegar com a resposta, amém, você tem que acreditar, você tem que acreditar e confiar, né, porque se nós mesmos acreditamos sim, nós vamos vencer, nós vamos vencer, sabe por quê? Porque eu mesmo, eu sou grata a Deus pelo dom da vida que Ele tem me dado, pelo dom da gratidão, sou grata a Deus pelo lar que Ele tem me dado, me humilde lá, mas foi o Senhor que me deu, foi a poção que o Senhor me deu, então eu louvo e agradeço a Deus, as minhas irmãs, porque olha, eu vou falar para vocês, tem quatro anos que o Senhor me permitiu eu passar pelo leite, o que é o leite? Fiquei doente, apaguei e graças a Deus, ao médico, que aí, né, o médico, a minha família, algumas amigas que Deus usou para me ajudar, né, e eu quero dizer para vocês, que Deus ilumine cada um e...